Vou ter que fazer, vou ter que fazer isso aqui. Quem tem o melhor visual com barba, meus amigos? Pela mão, não. Goku e Vegeta tem um destaque aqui, né? Porque eles não ficariam só com um tom de barba. Os caras tem um tom amarelo, tem um tom azul, tem um tom vermelho de barba. Já saem na vantagem só por isso. Zorinho, cosplay de Tony Stark. O que o Zorinho tá de metrosexual com essa barbinha? Tem que tá no barbeiro um dia sim e um dia não. Só pra manter esse visualzinho aí dessa barbinha, tá? Putz, mano, Saitama. Tadinho do Saitama. Essa barba do Saitama aparece quando você é criança e vai no barbeiro. E o barbeiro faz a brincadeirinha com o bigode. E você, quando você não tem barba, que pega um monte de cabelo, cortou da sua cabeça e coloca, passa um pouquinho de água e passa na sua cara. É o Saitama. Sasuke. Essa barbinha falhada, meu amigo. No tamanho certo, deixa a morena, mole... Chegamos aqui no ápice. Naruto e Ichigo. Ai, ai. Ó. Palmas pra esses dois. Pelo amor... Puta que parai, ó. Uma mistura de lenhador com hipster, velho. Que faz eu duvidar da minha heterossexualidade, maluco. Não. Eu não sei definir quem desses dois é top 1 pra esses dois. Mas...